Perdoe os nossos pecados, continua-se nos esforçando, continua-nos abrindo, nos abençoando, ó Pai. E nessa noite o Senhor venha nos revigorar, venha renovar a aliança, Senhor Jesus, que nós fizemos contigo, através desse vinho, ó Pai, renovar as nossas forças, para que possamos viver a vida que o Senhor tem. Cada um de nós, é assim que nós te ouço, em nome de Jesus, amém. E a todo aquele que é batizado, pode participar do povo de Cristo, pode se assinar. Salva-me, seu corpo lá, meu Deus, seu sangue derrubou, Jesus, amém. Salva-me, seu organismo, que seja o Senhor, meu Deus, Darásience,ória, Por rescue. Amém. Salva-me, seu corpo lá, meu Deus, meu Deus. Salva-me, seu coração de Deus, meu Deus. Salva-me, seu coração de Deus, um coração de Deus, pattern là, do Lauren, Ry. Meu Deus e o Senhor, meu Deus e o Senhor. Meu amor e o Senhor, morte e o amor. Como o meu céu, em seu amor. A terra e o Senhor, meu Deus e o Senhor. Amém. 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 Amém.